Fala aí galera, beleza, beleza? Só de boa, estamos aí, último rolê do ano, certo? Quero desejar a todos feliz ano novo, 2014 cheguei cheio de coisa boa, cheio de coisa que façam valer a pena, para que aconteça as mudanças, ou seja, tudo de bom. Mano, o bagulho tá lotado, tá quente pra caramba. O negócio tá punk, véi, punk. Só que não tá rolando onda, não tá rolando nada. O bagulho tá propício pros caras do stand-up, mano. Vai tiozão, olha pra frente, caralho. Vamos cho. Mandar melhoras aí pro Júnior Simões, que acompanha a gente aí. Ô, eu acerta tiozão, acerta tiozão. Seu vacilão. Só acidentou de moto lá, tá com o braço engessado. Ó o jipão. Vixe, foi maior que chegar o banco de couro pegando fogo. Não é mesmo. Vai tiozão. Olha isso, mano. Não tem nem espaço, mano. Pra guarda-sol, o bagulho. Tá ano, tem nem espaço. Vouse aí. Vouse aí. Vouse aí. Vouse aí. Vouse aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, acho que é carro estacionado ali em cima. Olha ali em cima, velho. Tudo parado. Mano, a pedra tá achando. Tchau. 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 Tchau, galera. Tchau. 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 Ai seus nóia Não adianta nem sabana Não adianta nem sabana Não sei se é pior O que é pior Se é levantar a viseira Ou vai com ela baixada Baixa de pedestre ou cabaço Vai mexer Não adianta nem sabana Não adianta nem sabana Vamos ver como é que está A situação aí na Pitangueiras Olha isso Olha como que está Essa praia Logo não tem lugar Para guardar sol Você é louco Não adianta nem sabana Não adianta nem sabana E aqui não precisa nem falar Para falar o que Olha isso Não tem lugar nem para sentar Não está na praia Não está na praia Aí está ok Aí está ruim Está ruim né Foda que o bagulho é dois lugar Ele anda com macho ainda Poxa você não vai chegar para lá Você não vai chegar para lá Ih mano Ih mano O bagulho não tem nem acondicionado Cara Essa banana é foda Está quente aí É bem feio Hein Ah Olha quem tá aqui, mano É o Max, Max Tax Se tu paga tua dívida, seu filho da puta, caloteiro Estelionatário do caralho Ai, mano, essa tia tá tirando Olha pra lá, tia, caralho Aqui vai rolar uns fogos nervosos, mano Que é do Casa Grande Hotel, velho Hum, gente, ó Nossa, velho Vou pegar pra cavezeira que eu tô morrendo Tô morrendo na cavezeira levantada Nem os polícia, mano Os guarda municipal Os agentes de trânsito Os caras ficam na sombrinha só Canetã Nossa, velho Aí é mancada Aí é mancada, hein, tiozinho Xô, águia da polícia Só no salvamento da galera Xô, águia da polícia Bom, provavelmente esse aqui é o último vídeo que vai pro ar hoje Mas com certeza hoje Se tudo der certo Vou fazer alguns videozinhos aí Tomando umas cachaça em casa Não sei se vamos chegar aí até a praia Na queima de fogos Não tenho certeza ainda Vamos ver o que que pega Não, tá gravando ainda Deve estar já com uns 15 minutos Top car, mano Top mesmo essa porra Aí quiser alugar uma bicicletinha pra dar rolê com a família inteira Tá gravando ainda Tá mexendo no meu pau, filha da puta Em vez de mexer nessa porra desse celular, caralho Tá arrombado, mano Ah, meu Deus do céu Só tem NT, vai Acho que vai te falar as das manchas Ó, vai, ousada Isso aí vai estar no trampo Ah 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 Meu Deus Tomara que não chova hoje a noite, né Que a maioria das noites de ano novo chove, mano Mas Pelo visto Pelo andar da carruagem Não vai ser dessa vez que vai chover, não Não vai ser dessa vez que vai chover Ah 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 Olha o carro galinheiro, cheio de pinto dentro. Oh meu deus. Os caras tem que entender, mano, quando eles vêm pra praia, se o carro tem quatro lugares, tem que vir só o dono do carro e mais um só, tem que ter mais dois lugares nessa porra desse carro, caralho. Os caras não aprendem, mano. Mas beleza, arruma as minas e vai fazer o que? Porra na caçamba? Burro pra caralho, mano. É, molecada, olha aí, ó. Bagulho lotado, mano, lotado, lotado, lotado. E pode ter certeza, mano, que deve ter de carro descendo, não é brincadeira. Mandar um abraço pros brothers, Kaiomata, Rodrigo, Pikachu, o grande tiozão, o Mike. Feliz ano novo pra vocês, mano. Com a minha família lá em Portugal. Com a galera do Japão que assiste a gente. A molecada da live que a gente tem algum game junto aí. Pro Juquinha. Tá lá em casa. Ele até zero passa o final do ano aqui com a gente. E é isso aí, mano. A todos que nos assistem, que nos acompanham. Ó, os caras só as naves chegando com os jetski, mano. E é isso aí, galera. Feliz ano novo a todos, mano. Todos. Em geral. Até quem nos critica. Feliz ano novo também, mano. Não podemos agradar a todos, como sempre. Mas, a vida é assim, mano. É a vida que se segue sempre. Um abraço a todos, molecada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Tchau. Tchau.